Prazer de receber aqui no nosso telão o pediatra, sanitarista, médico do Instituto de Saúde Coletiva da Federal do Rio de Janeiro, o doutor Daniel Becker. Professor, doutor, bem-vindo e boa noite, um prazer tê-lo aqui. Boa noite, César, é um grande prazer estar aqui com você e com quem nos assiste aqui pela Globo News. Escuta, tem muitas mães, ou algumas mães, não a maioria, óbvio, muito preocupadas ainda com a questão da vacinação dos seus filhos, e aí eu tô falando desse público infantil, por razões de não conhecimento de efeitos colaterais, digamos assim. Tem muita fake news em cima da vacina pra criança que tenta pegar nessa questão de efeito colateral. Talvez fosse muito importante já o senhor começar a falar disso aqui. Existem, de fato, efeitos colaterais? Quais são eles e qual é, obviamente, a segurança da vacina da Pfizer para essas crianças de 5 a 11 anos, professor? Bom, a primeira coisa que a gente deve lembrar, César, como você falou, é que os antivacinas estão furiosos, estão disseminando fake news como nunca, ameaçando as pessoas. Hoje houve um, não sei se vocês viram isso, um procedimento que provavelmente foi feito pela deputada presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, que vazou dados dos pediatras, eu sou pediatra, são meus colegas, vazou dados pessoais desses médicos que eram a favor da vacina. Ela trouxe três médicos antivacina para a audiência pública, a suposta audiência pública, aquilo foi feito apenas para atrasar a vacinação. Enfim, existe uma associação entre antivacinas e a cúpula do governo Bolsonaro, os bolsonaristas, para disseminar o terror na população e conseguir a fidelização desse núcleo fanático para quem, aparentemente, o presidente governa. Nós temos uma mistura triste de política de baixo calão com saúde, com saúde pública nesse país, que é lamentável. Isso acontece em outros países do mundo, mas aqui é terrível. A vacina da Pfizer é muito segura, todos os estudos indicam segurança plena dela. É claro, qualquer produto farmacêutico, todo ou qualquer produto farmacêutico, seja o que for, de um cosmético até uma vacina, até um antibiótico, vai ter sempre possibilidade de efeitos colaterais. Nós tomamos remédios no dia a dia muito mais perigosos do que a vacina que está sendo proposta para crianças, e ninguém fala nisso. Existem sempre riscos, esses riscos são avaliados na fase de testes. A vacina da Pfizer não é experimental, como os antivacinas fazem questão de disseminar. É uma vacina que foi aprovada na fase 3 e ela está em fase 4. O que quer dizer fase 4? Todos os medicamentos do mundo estão em fase 4. Uma vez que ele é aprovado, que ele é lançado no mercado, ele continua sendo observado para avaliar se vão surgir efeitos colaterais que podem não ter surgido na fase de estudos ainda. Isso é um estudo permanente, digamos assim, que vai durar para sempre. Então, o que nós temos até agora, de 9 milhões de doses aplicadas, são 14 casos de miocardite, muito menos do que entre adolescentes e adultos jovens, de 9 milhões de miocardite leve. Enquanto que a COVID causa um miocardite muito mais grave, causa uma síndrome de, uma síndrome inflamatória muito sistêmica em crianças, muito mais grave. Causou a morte de trezentas e tantas, não tenho um número exato agora, trezentas e tantas crianças desta idade. Mais de 2.500 crianças de 0 a 18 anos. Enfim, não há dúvida que os riscos da vacina são irrisórios diante do risco da COVID, que a gente precisa proteger as nossas crianças, que são o último grupo vulnerável no Brasil nesse momento. Aliás, o senhor falou algo que é fundamental a gente martelar aqui, né, doutor Daniel Becker, e ressaltar 31 países no mundo, 31 de países emergentes e dos mais desenvolvidos especialmente, já aplicam essa vacina da Pfizer em crianças com muito sucesso. Os benefícios são, de fato, estrondosos. Nós sabemos que a vacina vai chegar, infelizmente, com atraso aqui para o nosso público infantil e vem aí, portanto, a retomada das aulas já na virada de janeiro para fevereiro. Ou seja, muitas crianças, a grande maioria, vai voltar para as aulas nessa faixa de idade sem a primeira dose da vacina da Pfizer ainda. Mesmo assim, é seguro, dá para voltar para a escola e aí espera o momento de tomar a vacina. Qual é a avaliação do senhor, o pensamento do senhor em relação a isso? Olha, esse tema me é especialmente, cara, estou sorrindo aqui porque a gente fala em volta da escola desde outubro de 2020. Eu criei uma campanha junto com os pediatras exortando a sociedade brasileira a não continuar cometendo crime, como o próprio editorial do Globo nomeou há pouco tempo atrás, cerca de três semanas, o pior crime cometido contra a infância nos últimos anos, que foi o fechamento das escolas enquanto tudo estava aberto no Brasil. Salões de cabeleireiro, academias, festas e casamentos, tudo estava aberto, menos shoppings, menos as escolas. Isso foi grotesco, isso trouxe prejuízos incomensuráveis, isso trouxe provavelmente danos a essas crianças e a sociedade brasileira que só vão ser avaliados daqui a uma década de tão graves que eles são. A gente não pode se dar ao luxo de continuar cometendo esse crime. As escolas só podem fechar se houvesse uma catástrofe, se houvesse uma onda tão terrível que a gente tivesse que fechar tudo, o que não é o que está acontecendo. De fato, está acontecendo uma onda de maior contágio, a gente tem que ser mais cuidadoso, precisamos vacinar as crianças rapidamente, mas elas podem continuar frequentando escolas e creches. O que nós temos hoje? Primeiro, nós temos os professores totalmente vacinados, quase todos os professores e funcionários. Segundo, nós temos protocolos muito bem estabelecidos de funcionamento das escolas, que devem ser respeitados. Ventilação, muito especialmente, salas bem ventiladas, uso da área externa, uso máximo da área de ar livre, máscaras para professoras. E aí, algo muito importante que eu gosto sempre de frisar, César, máscaras PFF2, aquelas máscaras melhores, que não são caras, que todas as escolas deveriam estar fornecendo para seu staff, funcionários e professores, porque elas são mais seguras, inclusive, para o transporte público, já pode sair de casa com essa máscara e voltar para casa, e o risco de contaminação cai enormemente. E também, claro, máscara para crianças, aquelas que podem usar. Crianças acima de dois anos já usam máscara muito bem. Eu até me surpreendi lá no começo, eu achava que crianças abaixo de 4, 5 anos não usariam, elas usam. Claro que nas creches pequenininhas não vão poder usar, então a gente fica com o restante dos protocolos. Mas, com esses protocolos, com uma variante que causa casos menos graves, aparentemente, hoje eu tive a notícia de que mais de 90% dos casos que estão sendo detectados e testados aqui no Rio já são da Ômicron, veja bem, 90 e tantos por cento. Ela já dominou o Rio de Janeiro. E com uma variante que, aparentemente, tudo indica, tudo se confirma cada dia mais, que vai causar casos menos graves, não há porquê, não tem nenhuma razão para a gente fechar as escolas, a não ser que comece algo muito surpreendente. Então, é muito importante a gente lembrar que a escola é fundamental para as crianças, especialmente as crianças mais pobres, a escola pública não pode fechar. Aqui no Rio houve um trabalho muito bonito, inclusive o fornecimento de PFF2, de busca ativa das crianças para que elas voltassem à escola, enfim, a gente tem que aprender a valorizar isso definitivamente, inclusive investir nas escolas para que elas estejam preparadas para as próximas pandemias, mas jamais fechar a escola sem que haja motivos muito, muito graves para isso. Doutor Daniel Becker, muito obrigado pela presença do senhor aqui, sempre uma alegria recebê-lo e até uma próxima oportunidade. Boa noite e um ótimo trabalho. Boa noite, ainda dá para desejar um Feliz Ano Novo para você e para todos os que nos assistem aqui na Globo do Rio. É verdade, Feliz Ano Novo, muito obrigado, bem lembrado. Vamos aqui a um rápido intervalo e na volta.